Fala, galera! Bem-vinda ao canal de futebol. Saiu o VAR do jogo do pênalti, do possível pênalti Fluminense e River Plate, que poderia ter mudado a história do jogo. Diego, coloca aí pra gente ver. O link tá na descrição, porque tá lá no YouTube da Comembol, e se eu botar aqui no canal, vai cobrar os direitos autorais. Então, eu coloquei lá, aqui na descrição, só você clicar que você já vai ser jogado pra lá. Peça sua inscrição, peça seu like, que aqui a gente vai abordar muito a arbitragem, né? A gente sabe qual é a diferença da arbitragem do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Nenhuma. Tanto é que o cara que estava no comando da arbitragem sul-americana foi o mesmo árbitro que apitou o jogo em 2008, Fluminense e LDU. Então, a gente vai abordar muito sobre esse assunto até os vídeos da noite. Peça sua inscrição, peça o seu like, porque é importante. Aqui é um canal torcedor, um canal que representa vocês, um canal que traz conteúdo pra vocês, e a gente é a voz do torcedor. A gente representa os clubes do futebol brasileiro. A gente sempre tenta defender o máximo, porque a gente sabe que a arbitragem e futebol é muito complicada essa situação. Diferente do futebol europeu, aqui os árbitros não são profissionalizados, né? Ele não tem a profissão árbitro. Então, isso daí pode atrapalhar em muitos momentos. E um pênalti, um impedimento, uma falta marcada de maneira equivocada, atrapalha muito no decorrer da temporada do clube, né? Pode causar uma eliminação. Então, a gente sempre aborda e sempre expõe a maioria dos árbitros. Um abraço, tamo junto. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.